Mulher, obra perfeita do Criador. Você exala poesia, beleza, ternura, inteligência, delicadeza e amor. Mas a mulher que teme o Senhor, esta sim será louvada. Provérbios 31, 30 parte B. Que todos possam ver o seu valor. Feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher São sangrando a uma ferida. Choras por dentro e não vê saída. Sabes que o Senhor é contigo. Mulher virtuosa. Mesmo estando chorando, tu és valorosa. E faz quem está perto de você se alegrar. E quando você chora em silêncio, o céu fica em festa. Deus levanta do trono e prepara uma orquestra que anuncia a chegada da tua vitória. Mulher de oração. Mulher de oração. Quando elas oram. Quando dobram seus joelhos o mal vai embora. Pra quem essas mulheres oram, se prepare agora. Porque na tua vida e na tua família vai descer vitória. Vai descer vitória. Vai, 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 vai descer vitória. Se as mulheres estão de joelhos, pode esperar. Vai descer muita vitória. Vai descer vitória. Vai, vai, vai descer vitória. Quando as mulheres ficam de joelhos, meu irmão prepara. Vai descer muita vitória. É, meu irmão, se tem uma mulher de joelho, pode esperar que a vitória venha. Vai, vai. Vai descer vitória. Vai, vai. Vai descer vitória. Se as mulheres estão de joelhos, pode esperar. Vai descer muita vitória. Vai descer vitória. Vai, vai. Vai descer vitória. Quando as mulheres ficam de joelhos, meu irmão prepara. Vai descer muita vitória. Quando as mulheres ficam de joelhos, meu irmão prepara. Vai descer muita vitória. Quando as mulheres ficam de joelhos, meu irmão prepara. Vai vencer muita vitória Detentora de fé Profetiza, corajosa Líder, leal, adoradora Mãe, filha, irmã e esposa Mulher Força que faz a diferença no seu tempo Assim como Sara, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Esther, Maria e tantas outras Do passado para o presente Da Bíblia para as nossas casas, nossos trabalhos, nossas vidas Parabéns a você, mulher Que cumpre os propósitos de Deus E deixa seu legado todos os dias Mulher Obra perfeita do Criador Você exala poesia Beleza Ternura Inteligência Delicadeza E amor Mas a mulher que teme ao Senhor Esta sim Será louvada Provérbios 31 30 Parte B Que todos possam ver o seu valor Feliz Dia Internacional da Mulher Detentora Detentora de Fé Profetiza Corajosa Líder Leal Adoradora Mãe Filha Irmã E esposa Mulher Força que faz a diferença no seu tempo Assim como Sara Miriam Débora Ruth Ana Esther Maria E tantas outras Do passado Para o presente Da Bíblia Para as nossas casas Nossos trabalhos Nossas vidas Parabéns a você, mulher Que cumpre os propósitos de Deus E deixa seu legado Todos os dias Sa Sul 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 Liri